A noite já caiu E trouxe de novo o silêncio O quarto está vazio Porque tu já não estás mais aqui Ao pé de mim O tempo parou No momento em que partiste O amor acabou De um leve beijo triste Mas para mim Não é o fim Enquanto o sol brilhar E o rio correr pro mar Enquanto o verlo ar E o mundo não parar Enquanto o sol nascer Enquanto o fogo arder E o meu coração bater Eu vou gostar de ti Vou gostar de ti Os ecos da paixão Fantasmas de um amor perfeito São a recordação Que o meu pobre peito quer soltar Mas eu não vou deixar Enquanto o sol brilhar E o rio correr pro mar E o rio correr pro mar Enquanto o verlo ar E o mundo não parar Enquanto o sol nascer Enquanto o fogo arder E o meu coração bater Eu vou gostar Eu vou gostar De ti Eu vou gostar Eu vou gostar Eu vou gostar Eu vou gostar Enquanto o sol brilhar E o rio correr pro mar Enquanto o verlo ar E o rio correr pro mar E o mundo não parar Enquanto o sol nascer Enquanto o fogo arder E o meu coração bater Eu vou gostar De ti Vou gostar Vou gostar De ti Vou gostar De ti De ti O que é isso?